Este acidente de trânsito entre um Vectra e uma motocicleta que já havia sido retirada do local da ocorrência aconteceu no bairro Cristo em Pato Branco nesta manhã de terça-feira. O acidente foi na rodatória que fica entre as ruas Fiorella Zandoná e Avenida Tupi, ponto de bastante movimento em Pato Branco. Uma equipe do Corpo de Bombeiros socorreu o motociclista. Ele sofreu alguns ferimentos e foi encaminhado para a UPA. Nenhum ocupante do Vectra ficou ferido neste acidente.